Olá, YouTube Check da 27 Saúde Frugal, Eduardo Coraça para mais um vídeo. Eu estou para publicar o Veganismo para Mães, Pais e Bebês e fiquei muito feliz de estar aqui em um curso em Paulo Lopes, no espaço do Casal Frugal, no Sítio Florescer. E uma das alunas, acabei sabendo que ela não só me segue, já leu os livros há algum tempo, como ela tem uma bebê de um ano e meio. E eu vou deixar você se apresentar, falar um pouco por que você começou o crudivorismo, por que você começou a se interessar por isso. Bom, eu sou a Patrícia e eu já sou vegetariana tem sete anos e faz uns três anos para cá que eu já sigo uma linha mais vegana, claro, com algumas recaídas, algum consumo de produtos animais esporadicamente e tal. Mas, um pouco antes da minha gestação, eu estava assim, muito vegana mesmo, só comendo alimentos de origem vegetal, uma grande parte crua também, mas não 100% cru, né, eu ainda não tinha conhecimento do crudivorismo, nem do crudivorismo e nada disso. Já me sentia muito bem nutrida e tal, mas eu ainda tinha algumas dúvidas dentro do veganismo por questões de ter que ter um grande consumo de grãos, uma suplementação de B12, um grande consumo de muitas leguminosas, muitos cereais, né, como se frutas, vegetais, sementes não nos bastassem, né, que é o que a gente escuta muito por aí, os sonistas falarem e tudo mais. Então, assim, tive uma gestação maravilhosa, vegana, foi tudo perfeito, minha bebê nasceu perfeita, maravilhosa. E tive a sorte de, quando ela tinha ali em torno, amamentei, amamento até hoje, né, e tive a sorte de, quando ela tinha em torno de uns seis meses, conhecer o trabalho da Saúde Frugal, pelo YouTube, por indicações de amigas, enfim. E comecei a me interessar muito pelo cultivarismo, cultivarismo, justamente pela questão de ser uma alimentação muito simples, diversificada, mas, como eu vou explicar pra mim, foi uma coisa tão incrível perceber que tinha pessoas vivendo apenas de frutas e vegetais e viviam maravilhosamente bem. Quando eu cresci, a minha vida toda ouvindo que eu precisava comer ovo, que eu precisava comer carne, que eu precisava comer pão, que eu precisava comer bolacha pra me sentir forte, pra me sentir nutrida, então, quando eu tive acesso a essa informação que eu poderia viver de frutas e vegetais muito bem, com muita saúde, me sentir muito melhor e feliz, que a gente vivencia isso, né, começa a praticar aos poucos, assim, vai vivenciando isso de uma maneira, então, eu me interessei muito por isso, assim, e comecei a aplicar isso também na minha filha, que ela, hoje tem um ano e meio, é muito, muito saudável e come muitas frutas e vegetais, ela ainda consome algumas leguminosas, mas, assim, a alimentação dela é, diria, uns 80% crua, assim, também por interesse dela, porque os bebês, eles são naturalmente frugívoros, eles gostam muito de frutas e vegetais, é o que elas mais gostam de comer mesmo, né, assim, a gente que, aos poucos, vai introduzindo outros alimentos pra ele, mas não existem bebês que, por primeiro, por exemplo, assim, quando tu começa uma introdução alimentar, tu sempre vai dar fruta primeiro pra criança, né, porque é o alimento mais bem digesto, é o alimento mais suave, é o alimento que mais nutre o bebê, então, desde o início eu fui introduzindo frutas e vegetais, então, falando um pouco sobre a alimentação da Nalu, é uma alimentação primariamente de frutas, mas ela também come algumas outras coisas, por exemplo, leguminosas, geralmente ela come na parte do meio-dia, feijão, coisas assim, ela come também abóbora, batata doce, aipim, raízes cozidas ela come, e sementes também ela gosta, agora que ela já tem oito dentes, ela já consegue ter uma mastigação mais apurada, então ela já tá comendo bem mais sementes, semente de girassol, semente de abóbora, e vegetais do vapor, né, por exemplo, couve-flor, brócolis, abobrinha até ela come cru, tomate, pepino, enfim, qualquer tipo de vegetal ela gosta muito, eu pico pequenininho e ela vai comendo, né, eu pratico muito BLW, assim, ela come com as mãos desde pequena, né, então, por exemplo, como eu pratico desde que ela começou a comer, ela tem um movimento de pinça e muito, realmente muito avançado comparado com outras crianças, assim, né, eu indico muito esse tipo de alimentação, porque dá uma autonomia pra criança muito grande, porque só a papinha, né, o bebê, primeiro que ele não consegue identificar o que é cada alimento, né, porque na papinha ela fica com uma cor, aquela cor, assim, de uma cor laranjinha e o bebê não sabe nem o que tem ali dentro, então, se tu faz do vapor, por exemplo, faz uma abóbora no vapor, em pedacinhos, e tu dá pra ela comer, em pouco tempo, quando tu oferecer de novo, ela já sabe que é abóbora, ela gosta, então ela come, então, hoje em dia, assim, agora ela já começou até a falar, tipo, ela fala coco, ela fala, ela fala as coisas que ela gosta, né, então, isso deu uma autonomia alimentar muito grande pra ela, assim, então é isso, ela come muitas frutas vegetais, vitaminosas, algumas raízes, e muito leite materno, e desde que ela começou a comer, tá crescendo perfeitamente bem, assim, e até um recado também pras mães, que é uma coisa que no início eu fiquei um pouco preocupada, que assim, né, a associação de pediatria, enfim, todos eles falam que com seis meses o bebê deve começar a comer, e comer significativamente, assim, comer muito, e a Nalu, geralmente os bebês que mamam no peito, eles demoram um pouco, mas não é todo bebê, bebê que gosta de comer, come desde, né, tu dá pra ele, ele come um monte, mas a Nalu demorou pra começar a comer, ela comia muito pouco, ela mamava muito e comia pouco, assim, e eu pensava, nossa, minha bebê tem que comer, meu bebê não tá comendo, ela não gosta de comer, eu pensava que ela não ia comer nunca, porque ela não comia, e ela não tinha muito interesse, ela só fazia bagunça, e quando ela tinha uns 10 pra 11 meses, aí sim que ela começou a se alimentar realmente, sabe, então essa coisa de ter que comer com seis meses também não é padrão, porque o bebê que mama no peito, ele fica muito surpreso do peito, o que ele gosta mesmo é o peito, então ele vai comendo devagar, sabe, então quando ela tinha 10 meses, ela já tinha um movimento de pinça também muito melhor que com seis, né, que eles mal sentam, então eu fui dando BLW pra ela e maravilhoso, assim, ela realmente come muito bem, assim, agora ela já quer comer com talher, então faz muita bagunça, mas vale a pena, vale a pena. Como que estão os exames, o crescimento, como que você chegou a comentar isso também? Sim, então, a Nalu, ela teve agora, ela tá agora com um ano e cinco meses, e ela teve no pediatra agora, agora quando ela tinha um aninho e um, um aninho e dois, e ela tá na faixa de, naquela faixa de crescimento que existe, né, no nosso calendário de vacinação, ela tá com o peso perfeito, ela tá com o desenvolvimento perfeito de fala, de tudo, e segue crescendo perfeitamente bem, sem nenhum problema nutricional, sem, né, até hoje, sem nada mesmo, sem nenhuma infecção, sem nenhum, né, ela nunca tomou leite de vaca, ela nunca comeu açúcar, ela nunca tomou nenhum desses, dessas farinhas que a gente prepara pela manhã, né, que dizem que são tão boas pro bebê, e essas papinhas industrializadas, todos esses produtos que existem muitos no mercado, nunca consumiu nada disso, então ela se alimenta primariamente de frutas vegetais, ela gosta muito também de castanhas, ela adora, ela come, às vezes até mastigo pra ela, porque ela ainda tem poucos dentes, né, e segue crescendo maravilhosamente bem mesmo, assim, ela até surpreende as pessoas, assim, né, quando eu falo, né, ah, nossa, mas ela, né, ela é vegana, tal, ah, nossa, as pessoas, né, ficam, ficam, assim, extasiadas por acharem que não existe, como isso ser possível? Na verdade, a gente vê, assim, eu também, na verdade, eu também conheço poucos bebês vegetarianos, então pra mim também, no início, assim, até pensava, nossa, tu ver a Ana Lu vai ser uma coisa, as pessoas realmente vão se chocar, principalmente na minha família, né, porque eu sou a primeira vegetariana da minha família gigante, então eu ser vegetariana, eles já achavam o ápice, assim, né, quando eu comecei a chegar lá e não queria mais nem comer algo que tinha, meu Deus, que tinha um ovo, eles já piravam, assim, então quando a Ana Lu, quando a Ana Lu nasceu, eu era muito questionada se ela seria vegetariana, era uma pergunta que todo mundo me fazia, ai, tu não vai dar carne pra ela? Tu não vai deixar ela comer carne, né, as pessoas me perguntavam, e eu simplesmente respondi assim, olha, se eu tenho uma alimentação vegetal, que sentido faz eu dar uma alimentação animal pra minha bebê? Se eu sou vegetariana, não faz o mínimo sentido que ela não seja se eu tô perfeitamente bem, e assim, claro que, por exemplo, desde que eu comecei a mudar minha alimentação, é bem como tu tava dizendo hoje pra nós, assim, tu tá estudando há 11 anos, eu tô estudando há 7 anos também, porque o que acontece, quando tu é onívoro, ninguém te pergunta onde estão as tuas proteínas, onde estão os teus nutrientes, como tu tá se sentindo, será que tu tá saudável, ninguém te pergunta isso, mas quando tu tem uma alimentação diferente, todo mundo te pergunta isso sempre, então a minha família me perguntava muita coisa, coisa, então assim, eu diria que não é fácil, eu diria assim, que não é fácil ir adiante numa coisa que pras pessoas é nova, mas quando tu se embasa de conhecimento, tu tem livros, tu tem depoimentos, tu tem, eu diria assim, tu tem o fato, tu vê a tua criança crescendo saudável, então isso te dá força pra tu seguir, pra tu continuar acreditando no que tu tá proporcionando pra ela, assim, sabe? Legal, e o que você nota de diferente nela e como que seria mais ou menos a sua alimentação e a dela? Então, há uns 6 meses atrás, quando eu tive acesso aos livros de saúde frugal, eu comecei a me basear muito mais em frutas e vegetais cruz, né, do que antes, assim, então, por exemplo, pra Nalu, eu ainda cozinho alguns vegetais no vapor, por exemplo, brócolis, cofre-flor, cenoura, eu dou uma leve baforada neles por alguns minutos, pra eles ficarem um pouquinho mais moles, né, e não que ela não consiga comer cru, ela até morde, tal, mastiga, mas assim, eu sinto que facilita bastante pra ela e ela come mais quantidade daí, né, porque tá molinho, ela vai comendo, então ela come muitas frutas, eu também, por exemplo, de manhã, né, a gente come muitas frutas e muitas, porque ela já acorda um pouco tarde, então a gente come muitas frutas de manhã, ela toma bastante leite materno também em livre demanda, né, sempre dei em livre demanda e até hoje eu dou em livre demanda, assim, sempre que ela quer, eu dou. Mais 6 vezes ao dia, né? É, no mínimo umas 6 vezes ao dia, assim, até, tem dias, tem dias que mama muito mais por conta de ter um beijo nascendo ou, enfim, e dias que mama menos, assim, mas mamando bastante, assim, sempre. E isso também eu encorajo muito as mães, assim, eu, na minha caminhada de amamentação, agora que ela é maiorzinha, né, pra mim é curtindo sendo um bebê pequeno, mas pras pessoas acham que um ano e meio o bebê já não precisa mais mamar, né, já pode comer de tudo, enfim. E, então, e essa questão da amamentação prolongada também é uma grande, assim, a gente, quando o bebê vai ficando maior, a gente escuta muito que o bebê não precisa mais de leite ou que ele já tá muito grande ou que ele vai ficar muito apegado a você, né, muito apegado à mãe ou, ah, desmama porque daí é mais fácil, né, daí tu pode deixar ela mais horas longe, né, porque quando a gente amamenta, a gente tem que ficar mais com o nosso bebê, né, porque como eu optei por não dar nenhum tipo de fórmula pra ela, então tem mães que amamentam e dão fórmula também, então fica mais fácil, deixa o bebê um dia todo com alguém, dá uma mamadeira, né, no caso eu não fiz isso nenhuma vez, porque a gente sabe que as fórmulas, meu Deus, elas levam milhares de aditivos, né, então, assim, eu até hoje tô em livre demanda e sinto que isso é uma das coisas que mais faz ela ser forte do jeito que ela é, assim, e tem uma imunidade muito forte, assim, nunca ficou doente, como eu disse, né, nenhuma inflamação, nada, nada, nem uma alergia de pele, é, protuejas, nada, nada disso, né, e eu acredito muito, tudo que eu já estudei sobre o leite, sobre, né, o leite de vaca, no caso, que seja porque o meu leite também já é limpo, né, no sentido assim, eu já não estou passando pra ela esses contaminantes todos que existem, sabe, então nunca teve nenhuma doença de pele, alergia, as coisas que são comuns dos bebês, né, fungos, até, inclusive, fungos, assim, problemas no sentido da fralda e tal, então, eu me sinto, assim, muito realizada perante isso, assim, porque não foi fácil, assim, até aqui, é muita... a tua própria família e a gente sabe que eles querem proteger a gente, né, então, não é por mal, mas, assim, muitas dúvidas, muitos questionamentos e tu tem que estar sempre se embasando de informação pra isso, assim, eu até estou bem feliz que tu vai lançar esse livro pra se empoderar, porque a gente tem pouquíssima informação de qualidade em relação a bebês e crianças, é um tabu muito grande e a gente sofre muito com isso, porque até tu não tem nenhum livro indicado pra uma pessoa, tipo assim, ah, lê isso aqui que tu vai entender, não tem, então tu tem que fazer uma explicação, é muito difícil as pessoas aceitarem isso, assim, facilmente, sabe, que está tudo certo e que a tua bebê está muito mais saudável que uma bebê unívora ou algo assim. Legal, muito feliz de ouvir e eu quis deixar esse relato aqui pra vocês pra empoderar as mães, incentivar as mães, na verdade, nós já temos dados da Associação Dietética Americana mostrando que uma dieta vegana é saudável pra todos os estágios de vida, inclusive lactação, ou seja, pra grávida, pra mãe amamentando e pro seu bebê lactante, lactante, então, isso é muito importante vocês saberem, já que a Associação Dietética Americana, que a gente vê nos estudos, acaba levando um bom tempo até ser interpretado e ser passado pra aplicação clínica, né, porque, por exemplo, a gente ouviu falar sobre carne processada sendo correlacionada a vários tipos de cânceres durante décadas, eu acho que teve centenas, talvez milhares de estudos e depois disso foi que nem a indústria do tabaco, por exemplo, etc. Então, leva um tempo, então eles já estão alegando isso desde 2007, não é algo recente, então, uma dieta vegana bem planejada, obviamente, supervisionada, acompanhada por um médico, por um nutricionista, uma equipe multidisciplinar é adequada, mas a gente tem que começar a ver dois parâmetros óbvios, um, 700 mil espécies na natureza, ou seja, todos os animais tiram do ser humano, alimentam seus filhos apenas com comida crua durante toda, sabe, viveram dietas cruas durante, antes da gravidez, durante a gravidez, depois da gravidez, alimentam seus filhos só com dieta crua e todos eles crescem perfeitamente bem. Então, por mais que nós ainda não temos evidências clínicas de civilizações vivendo em dietas cruas, nós temos evidências de muitos pais e mães ao longo do globo, crescendo seus filhos até em dietas frugívoras, por exemplo, tem a Karen Henze, que os filhos dela já têm 18 anos, tem autora, desenvolvimento perfeito, até muito melhor do que as pessoas usuais, né. Então, eu acho que sim, a gente precisa de dados clínicos, a gente precisa ainda evoluir muito sobre o assunto, mas ao invés de questionar quem faz a norma da natureza e a norma da evolução por milhões, bilhões de anos, nós deveríamos questionar, na verdade, o mundo anívoro, né. Queimando o alimento, perdendo nutrientes, formando toxinas, vivendo de uma forma normal, que cause desequilíbrio metabólico, desequilíbrio hormonal, sabe. E dormir tarde, por exemplo, prejudica a secreção de melatonina, e é onde vai começar a regular vários dos hormônios que a gente precisa na utilização do dia a dia. Porque a gordura saturada, por exemplo, causa a resistência de insulina. Então, assim, é um monte de questão. E o que eu quero levantar em questão é, a gente estranha quando uma mãe, quando uma família quer dar comida natural e viver da forma natural que a gente sabe que foi o que é a norma durante a natureza inteira. e acha que... Todos os animais do mundo fazem isso, né. É, só que o ser humano acha radical e, na verdade, conservativo viver de forma completamente anormal e a gente tem visto a maior incidência de doenças, a maior incidência de teratogenias, ou seja, defeitos congênitos, entre vários outros fatores. Então, vamos parar de ter tanto medo da natureza e do que ela fornece e ter medo, eu acho, da química do homem, da industrialização dos alimentos. Inclusive, eu, até quando eu tive acesso aos livros, assim, claro que eu já vinha cortando industrializados nesses sete anos, mas eu realmente cortei tudo, assim, até, tipo assim, ah, biscoitos integrais, esse tipo de coisa. Eu cortei tudo isso e passei a comer frutas e vegetais no lugar disso. E eu sinto que a minha produção de leite materno é muito maior nos dias que eu como muita fruta, à vontade, assim, sem medo, enchendo o meu estômago, do que nos dias que eu como, né, tipo assim, ah, comer menos, tipo, antigamente, ah, comia fruta, daí eu comia, ah, é uma coisa integral, o cereal, né, algo assim. Então, assim, hoje que eu tenho uma dieta, assim, eu diria um 70% crua, nossa, eu sinto uma mudança gigante, assim, até como eu te falei, assim, eu também, desde que eu tive acesso ao livro dos jejuns, eu já fiz pequenos jejuns, experimentando, né, porque não é aconselhável pra quem amamenta, mas eu tive um jejum de 24 horas, tive muito leite, só tomando bastante água, meu leite não diminuiu em nada, senti que me purificou bastante, porque o meu gosto pelos alimentos ficou mais, né, porque eu tava tendo, eu fiz justamente porque eu tava tendo muita vontade, ânsia de comer coisas que eu não queria mais comer. Então, eu fiz esse jejum e isso me ajudou bastante a me alinhar com, quando eu comi uma manga depois do meu jejum, eu pensei, nossa, mas isso aqui é tão maravilhoso, pra que que eu vou comer uma coisa que vem dentro de um pacote, que eu não sei nem o que que tem dentro, não sei nem quem preparou, não sei nem o que que vai me causar daqui, não sei nem o que vai causar pra minha filha, se eu posso comer uma manga, que eu sei que ali tem tantos, sabe, ela tá viva, ela tem fitoquímicos, ela tem, ela tem, ela é maravilhosa, né, e ela é muito gostosa, então, assim, eu acho que pra quem tem, acha que é muito difícil ter uma alimentação frugívora, ou até, tudo bem, eu não me considero frugívora ainda, porque eu tô num processo de transição, assim, mas é muito fácil a gente parar de comer coisas processadas e incluir frutas gostosas, devidamente maduras, né, sempre fala isso, frutas devidamente maduras, frutas no seu ápice da gostosura, né, porque se come fruta verde, tu não vai realmente não me gostar, mas, assim, é muito fácil fazer isso, sabe, parece difícil, mas é muito fácil, então, e os bebês nos mostram isso, assim, porque pra eles é muito natural comer comida natural, e essa coisa, tipo assim, nossa, mas tadinha, tu não dá nem um docinho pra ela, coitada, as pessoas me falam, sabe, cara, eu acho que é justamente ao contrário, coitada de ela que tá comendo um docinho e não tem noção do que aquilo ali vai causar pra ela um dia, sabe, então ela come uma manga e já tá muito feliz, isso tá ótimo pra ela, ela não precisa comer esse monte de industrializado, esse monte de leite nipa, linha láctea e papinha, sabe, então, é isso, assim, é... O legal é ver, só finalizando com duas coisas, uma, os gatos do Pottinger, sugiro que vocês assistirem o documentário aqui no canal, mostra, na verdade, degeneração, quanto mais os gatos comiam comida cozida e comida processada, as mães tendo menos leite, tendo mais aborto... Hoje em dia, muitas mulheres não têm mais leite, gente. E o outro dado interessante é, os primatas antropóides, assim como civilizações permitidas, você pega Bantu, na África, eles amamentam até os seis anos de idade, tendo leite até os seis anos de idade. Quero ver qual mãe, qual mãe da civilização ocidental, onívora, comendo comida industrializada, consegue ter leite até essa idade. Nunca. Entende? Então, se eles amamentam até os seis anos de idade, se essas civilizações primitivas a gente sabe que amamentam, e nós temos dados antropológicos, etc., e os próprios primatas antropóides que são seres humanos há seis, oito milhões de anos atrás, nós nos divertimos deles, mantemos praticamente 99,3% do nosso material genético idêntico ao deles, vivem de frutos e vegetais e amamentam essa quantidade, sabe, vamos começar a nos questionar mais um pouco, largar as próprias ferramentas primitivas, como fogão, panela, garfos, taleres, etc., e comer como animais, com as mãos, com prazer, comida que já vem temperada, diria, da árvore. Que é, na verdade, o científico. Por mais que seja radical ou estranho falar comer como animais, todo animal come com as suas ferramentas anatômicas, fisiológicas, bioquímicas. Pássaros têm bicos para comer, porcos têm patas e amilas para comer batatas, e primatas antropóides têm polegares opostos e o gosto doce na ponta da sua língua. Então, reflete, você vai estar fazendo um bem danado para os seus filhos e para você mesmo, para o planeta e para tudo em volta. Então, gostou do vídeo? Dê um like, compartilha, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra para a Mala Direta do site e do blog, fica ligado aos nossos seis livros já publicados e lê eles, caso você queira aprender mais sobre nutrição crua e até mesmo influenciar a saúde da sua criança para o resto da vida. Assim como o Veganismo para Mães, Pais e Bebês, a alimentação higienista está saindo mais uns três a quatro meses, acredito eu. Tem cursos, retiros, e não se baseia só no meu trabalho, se você não quiser, tem um monte de gente frugívora aí mostrando os resultados, entende? O Graham, por exemplo, e a mulher deles têm 35 anos de frugivorismo, são senhores de mais de 60 anos, a filha deles tem, eu acho que deve ter 14, 15 anos hoje em dia, altura perfeita, desenvolvimento neurológico perfeito, entende? É a Karen Ramsey, tem a Ellen Fisher, como eu falei para ela quase um ano atrás, quando ela veio me procurar, tem muita gente aí já, sabe, mostrando que é possível, que na verdade o natural é a norma, ou seja, comer comida como a natureza dá e não como a indústria alimentícia nos quer convencer de fornecer, né? E alguma última mensagem para eles? Ah, eu diria que é isso, assim, é um caminho que não é fácil, porque vai ter muitas pessoas sempre te questionando, mas nada que é novo e que é revolucionário é visto como uma coisa, é uma coisa que amedronta as pessoas, porque tira da zona de conforto, né? Então, por exemplo, quando o teu filho, tu age diferente com ele, a pessoa se questiona, ué, mas será que o meu, eu estou agindo de maneira certa, então, já que ela faz diferente de mim? Então, é assim, eu diria para as mães, amamentem seus filhos, não tenham medo de amamentar, não tenham vergonha de amamentar, porque é muito, muito importante para os bebês, e vamos dar comida natural para nossos filhos, porque eles vão crescer maravilhosamente bem, sem nenhuma dúvida. Gratidão. Então, muita saúde frugal e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!